e aí pessoal tudo bem conforme prometido né eu tinha falado nos outros vídeos que eu ia colocar os cabritos aqui na horta na parte que eu não tô trabalhando ainda e tá nascendo bastante mato e para mim ficar capinando eu tô perdendo tempo né gastando energia perdendo tempo capinando isso aqui então o que eu fiz eu trouxe aqui os cabritos certo é amarrei eles aqui para eles fazer essa capina para mim eu coloquei aqui uma espécie de vou mostrar para vocês um laço certo eu coloquei um cordãozinho mais fino ali no pescoço deles e aqui ó tem um laço dentro desse laço está passada a corda que funciona como distorcedor certo para não ficar aquele negócio torcida aqui no pescoço deles então isso aqui desse jeito aqui ó veja que a corda que vem de lá forma um laço e essa outra corda aqui que ele tá em um amarrado na estaca como é que tá certo funciona como distorcedor então aí não vai ter problema de tá enrolando aí no pescoço deles aqui embaixo aqui eu ainda plantei ali eu vou mostrar para vocês depois vou voltar falando que tem um pessoal me pedindo para mim fazer um vídeo sobre o plantio de mandar caro então em alguns lugares aqui eu plantei o mandar caro sem espinho e em outro vídeo eu vou explicar melhor certo ali tem outra certo tem outra aqui você vê se tem bastante mato né e falei tem uma outra aí eu tô mostrando as outras para vocês aí aproveitar para mostrar aqui para vocês mais uma coisa que eu gosto muito talvez nem todo mundo conhece certo aqui uma espécie de pepino esse pepino aquele tem uma massa certo ele tem uma massa e a gente amassa ele e come com açúcar certo faz suco dele também porque não é um pepino muito grande certo então tem os pés dele aqui deixa eu mostrar aqui esse aqui tá mais amarelado aqui tá mais maduro esse aí ó bem grande certo ele mede aproximadamente aqui 40 centímetros o comprimento dele certo ele deve pesar aí uma média de uns 3 3 a 4 quilos o peso desse pepino está desenvolvendo muito bem aqui e tem outro aqui as melancias começando a desenvolver aí então vamos ali que tem uma área aqui de macaxeira tem um pouco de palma que eu preciso dar uma limpa nela aqui tem outro espaço aqui onde eu plantei um pouco de madacaru sem espinho agora essa semana também depois eu falo sobre então vocês vão ver nessas partes aqui ó o mato dominou tomou de conta é então assim eu tô com muito trabalho para fazer não só aqui da agrofloresta mas lá da roça roça também então são três roça tem a domina tem a minha a do meu pai ea do meu irmão que é eu que tô com a criação nelas é então tá aqui ó que tem outra certa aqui uma femininha aqui tem um capim aqui ela vai tá fazendo a limpeza aqui né se alimentando e deixando a área limpa então todas elas estão presas para não evitar que escape aí vem amendar prejuízo aí nas plantações né eu tô distribuindo algumas vasilhas com água certo perto de cada um eu tô colocando aí ou uma vasilha dessa ou um balde certo deixando sempre com água que ela já deixou cair um pó de serra aqui então voltar trocando essa água daqui a pouco eu vou mostrar para vocês né ali também eu coloquei outra e dá um zoom aqui então ele tem outra aí já é o quarto que eu tô mostrando para vocês por fora da cerca é lá por fora da cerca tem um deitado aqui ó vocês estão vendendo ali ele tá preso naquela estaca lá certo ele tá preso ali porque ele tá próxima plantação de milho ali do outro lado então ali eu quero que ele faça uma limpeza mas lá embaixo vocês não vão conseguir ver tem outro certo por fora da cerca também vou tá mostrando o último que o dos que eu trouxe vou tá indo até ali agora e mostrando lá para vocês lá chegando ali já então esse é o último dos que eu trouxe para cá certo aqui tem uma área com bastante mato aqui então eu passo aqui então eu passo aqui é onde que eu passo para tá abrindo é o relógio no hidrômetro que abastece a água da horta então esse espaço aqui ele tá com bastante mato né e aí eu colocar ele aí para fazer essa limpeza certo é evitando aí é de eu tá fazendo trabalho braçal aqui certo eu já cheguei aqui hoje ele tava comendo bastante aí certo agora eu vou terminar uma área ali que eu tô fazendo um plantio comecei ontem fazer um plantio lá de sorgo certo dois tipos de sorgo milho feijão e fava eu tava fazendo o trabalho manual ontem é fazendo a cova com enxadeco e colocando a semente né do sorgo é agora para o plantio do milho hoje eu trouxe a plantadeira plantar o milho e plantar o feijão com a plantadeira agora tem quatro carreira de milho que eu